É claro, todos nós escrevemos os nossos planos escolares. O primeiro objetivo, a primeira meta para 1990, agora já está na hora de rever os planos e fazer os novos, né? Ou vamos até copiar o antigo. Melhoria da qualidade de ensino como vontade política se traduz em tarefas, se traduz em atos, se traduz em projetos, se traduz em situações. Agora, ficar tranquilo. O que aparece em melhoria da qualidade de ensino é vazio. Tão vazio, e desculpe, se isso possa ser ofensivo, é tão vazio isso quanto o discurso de alguns políticos. Às vezes se diz que o político só faz promessa, mas o plano escolar também faz. Promete, mas não cumpre, mas o plano escolar também faz isso. Vai naquilo só no momento que precisa, no palanque, depois eleita e ele nem olha mais. Mas tem muitas escolas que põe os planos na gaveta, depois que o supervisório vista e põe na gaveta. Então, veja, essa... Não sei se não vou dizer que está correto, mas essa mania nacional de meter a pau nos políticos e tudo mais, esse é o outro lado, é a vontade política nossa. É como que nós também somos assim, só que a gente acha que não é. Eu não estou dizendo que somos de fato. Claro que estou caricaturando um pouco, não estou ofendendo a nenhum de nós, intencionalmente. Mas dá para perceber essa relação? Como nós somos muito parecidos com o político que faz promessa e no cu, só que a gente não é político. Mas é, porque nós fazemos política, talvez não partidária, mas fazemos dentro de sala. Não há muita diferença entre o cara que foi lá e prometeu e não cumpriu e também não deu satisfação, daquele que fez o plano de ensino ou plano escolar e ganhou e nem olha mais. E não voltou no fim do ano com o grupo de pais que reuniu no começo, no conselho de escola, e disse assim, olha, nós não fizemos isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não há volta à satisfação. Quer dizer, serve para aquele momento. Eu já discuti isso em outras situações com as pessoas, até perguntando como que seria o dia que um pai resolvesse mesmo pedir os planos de ensino e o plano escolar. Entrar na escola, procurar a diretora da escola e dizer assim, dona Aparecida, eu sou pai de Vida Cláudia e gostaria de ver os planos que orientam a educação do meu filho. Boas não, mas eu já pedi. Isso. Aí você tem a situação de ter que mostrar. Há escolas, como você está colocando, onde esses planos existem, os pais até pedem. E todos existem, nem todos são conhecidos. Há muitas situações em que você perde o plano de ensinar o professor, o dele, a disciplina dele, e ele não, não tem. Ah, eu me entreguei na escola, deve estar lá no armário, etc. O que você acha? Por que eu estou fazendo isso, que é tão maldoso da minha parte? Afinal de contas, eu não faço plano de ensino. Na rede pública eu faço, no meu trabalho é na universidade. Por que eu estou sendo maldoso nesse ponto? Porque nós temos muito deles. Há muito deles em nós. Daí que não basta a vontade política deles para a gente mudar a educação. A nossa ética exige que nós tenhamos também uma vontade política de fazer essa transformação. E a nossa vontade política passa por situações concretas, objetivas. Situações nas quais nós mostremos o que nós queremos fazer. Ora, se eu quero fazer, talvez não consiga fazer sozinho. Eu preciso fazer com outras. Eu não vou fumar aqui dentro. Eu vou fumar aqui fora, mas continuo falando. Isso se chama condição objetiva. Se eu quero fazê-lo, eu preciso fazer com outros. Porque talvez aquilo que eu desejo fazer na minha vontade política não seja possível ser feito individualmente. E não é que não é possível ser feito individualmente porque eu sou fraco, sozinho. Talvez não seja possível ser feito individualmente porque eu não sei fazer. E porque eu preciso de alguém para me ajudar. não sei se já viram situações em que, na rede de saúde, por exemplo, ou até um consultório médico, é muito comum dentro da comunidade médica que você está atendendo um paciente e você não consegue detectar ou fazer um diagnóstico correto ou interpretar um sintoma, é muito comum ele chamar outro, né? Falando, dá uma olhada para mim, veja que você me ajuda nisso. Isso é uma demonstração. E olha que não se dá para se dizer que médicos também não têm informação científica, porque eu tenho, é algum do nosso. Mas é raro, é muito raro, embora ocorra, que isso ocorra entre educadores, em que você, no intervalo, na sala de aula, você vai e procura um colega, procura um supervisor, procura, às vezes, o orientador que está passando por ali, ou a diretora, e diz, olha, eu não sei isso, você sabe? Não é o que significa essa palavra, é assim. Eu não sei ensinar isso. Eu não consigo ensinar. Faz duas aulas, dois dias que eu estou tentando fazer com que os meus alunos compreendam a equação, e eu não consigo fazer com que eles compreendam. Eu posso imaginar que a classe inteira não estudou. Mas existe uma outra hipótese, né? É que eu não sei ensinar. E nessa hora, quem me ensina? Vou lá no livro e procuro. Mas o livro, nem sempre, me ensina a ensinar. Ele me ensina o que é ensinar? Mas ele não me ensina como ensinar. Mesmo que seja o livro com o estudo dirigido. Porque o estudo dirigido é só uma mecânica. Mas ele não tem o humor, o sabor, né? Que vai fazer com que você consiga ensinar. Por que dou esse exemplo? Porque a nossa competência, ela tem que ser coletiva. Tem que ser um fazer coletivo. Tem que ser um fazer coletivo que nos permita, sim, nos dirigirmos a outras pessoas e demonstrar a nossa insapiência, o nosso desconhecimento, a nossa ignorância. E aí E aí E aí E aí E aí